A CIDADE NO BRASIL 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 E vomita um violência Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E não deixastes rir de mim, meus inimigos Senhor, clamei por vós pedindo ajuda E vós, meu Deus, me devolvestes à saúde Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estavas já morrendo Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Na ele graças invocai seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos De manhã nos vem saudar a alegria Os momentos mais felizes, eu dizia Jamais irei sofrer qualquer desgraça O vai poder me conceder a vossa graça Mas escondestes vossa face e perturbei-me Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo E imploro a piedade do meu Deus Que vantagem haverá com minha morte E que lucro se eu descer a sepultura Por acaso pode o pó agradecer-vos E anunciar vossa leal fidelidade Escutai-me, Senhor, Deus tem de piedade Sede, Senhor, o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Meus farrapos em adornos de alegria Para minha alma vos louvar ao som da harpa E ao invés de se calar agradecer-vos Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre amém Em Judá o Senhor Deus é conhecido E seu nome é grandioso em Israel Em Salém ele fixou a sua tenda Em Sião edificou sua morada E ali quebrou os arcos e as flechas Os escudos, as espadas e outras armas Resplendente e majestoso aparecês Sobre montes de despojos conquistados Despojastes os guerreiros valorosos Que já dormem o seu sono derradeiro Incapazes de apelar para os seus braços Ante as vossas ameaças, ó Senhor Estarreceram-se os carros e os cavalos Sois terrível realmente, Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira Lá do céu pronunciastes a sentença E a terra apavorou-se emudecer Quando Deus se levantou para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória E os que sobrarão do furor vos louvarão Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri Vós que os cercais trazem ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém É a paz o seu lugar É a paz o seu lugar É Sion sua morada As trevas passam e já brilha a luz verdadeira Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão Ainda está nas trevas O que ama o seu irmão O que ama o seu irmão permanece na luz E não corre perigo de tropeçar O Senhor foi sepultado Foi lacrado o seu sepulcro Colocarão os soldados Colocarão os soldados como guarda do seu túmulo Pai cheio de bondade Vosso filho ingênito Vosso filho ingênito desceu a mansão dos mortos E dela ressurgiu vitorioso Concedei aos vossos fiéis Sepultados com ele no batismo Que pela força de sua ressurreição Participem da vida eterna com ele Que vive e reina para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor Obrigado.